A senhora não pode vir atrás de mim desse jeito. É que eu tava preocupada com tudo que você me contou. Queria saber se você e seu marido já se entenderam. Outro dia quase fraquejei. Mas por sorte, a chata mãe do filho dele chegou a tempo de cortar nosso barato. Ah, filha, isso é uma loucura. Escuta o que eu tô te dizendo. Acaba com essa greve de sexo. E toma logo o teu lugar ao lado do teu marido antes que a outra faça isso. Não tem direito nenhum. Eu e o Príncipe casamos de papel passado, no padre e no cartório. Mas eu andei me informando. Se o teu marido quiser, ele pode pedir a anulação desse casamento. Claro que não. Claro que sim. Como você tá fazendo essa greve maluca, o casamento não foi consumado. Ele pode pedir a anulação, sim. Tem certeza, mãe? Absoluta. Você tem certeza mesmo? Absoluta. Nossa, Angélica. Você é por aqui? Que coincidência. Não vai me apresentar sua amiga? Essa daqui é a Viviane. Esposa do cunhado dela. Muito prazer, dona. O prazer é todo meu, moça. Mas eu já tava de saída. Outra hora a gente se conhece melhor. Até mais, viu, Angélica? Por favor. Nossa, ela ficou tão nervosa, né? É, essa senhora, ela veio e me pediu... Não precisa mentir, Angélica. Eu já saquei tudo. É ela, não é? Ei, o que é isso, garota? Tô chorando por quê? Ei, esqueci que eu sou sua amiga. Eu não vou contar pra ninguém. É por isso que eu tô chorando, Viviane. Eu confio em você. Tô chorando porque de uma hora pra outra, minha vida que tava toda certinha virou de ponta cabeça. Eu não sei quanto tempo essa confusão ainda vai durar. Ó, se quiser desabafar, eu tô as ordens, tá? Mas não aqui. Por que você não passa lá em casa, depois que sair da loja? Não, não precisa. Eu vou agora mesmo, dá pra loja contar tudo pra educar, mas vai ser melhor assim. Não, o que é isso? Imagina. O que é isso, garota? Nadou, nadou e vai morrer na praia agora? O que é isso? Olha só, você vai me prometer que não vai tomar nenhuma atitude antes da gente conversar de novo. Promete? Prometo. Boa, menina. Boa. Assim que se fala. Parou. Melhor você voltar antes que alguém dê por sua foto lá na loja. É verdade, hein? Obrigada, Viviane. Tinha. Tinha. Ó, não esquece, hein? Mais tarde lá em casa. Tá. Tchau. Tchau. Ô, amizade. Chega aí, chega aí, gente. Chega aí. Tô precisando te falar pra um advogado. E eu com isso? Quebra esse galho pra mim, parceiro. Tu não vai se arrepender. Tem jogo ou não tem? Passa o telefone do cara que é de um jeito. Peraí, mas telefone eu não tenho nenhum. Tu é que vai ter que me arrumar. Ô, menino. Aí tu tá pedindo demais, não é mesmo? Tudo bem, tudo bem. Vou fazer o seguinte. Eu vou te dar um número de telefone que é lá da Vila São Miguel. Tu vai ligar pra lá e pede pra falar com um motorista chamado Constantino. Não esquece esse nome. Constantino. Como é que é? Um cigano quer falar comigo. O português ficou todo espantado quando eu disse que tava falando o teu nome. E ficou mais espantado ainda quando dei pra ele o seu recado. Mas acabou concordando. E disse quando puder, a passa aqui no xadrez. Valeu, parceiro. Valeu. Depois tem que... Se eu fosse você, eu esqueci esse telefonema. Depois de tudo que o cigano aprontou contigo, você ainda vai atrás dele na cadeia? Afinal de contas, o que ele pode querer com você? Boa coisa não há de ser. Aquele ali vive sempre maquinando qualquer coisa ruim. Mais um motivo pra você se manter à distância. Não, mas eu sei o que é que vou dizer pra ele. Eu tenho que conseguir livrar a Rita e livrar-me a mim deste cigano. Eu tenho uma proposta pra ele fazer. E nas circunstâncias em que ele está, ele não vai poder recusar. Você vai ver. Você vai arrumar mais confusão. Isso sim, Constantino. Tchau. Vou trabalhar. Bora, seu carteiro.